Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. E se você chegou aqui no canal, porque quer ter mais filtros de personagens? Filtros para você usar lá nos seus stories do Instagram? Filtros bem legais e diferenciados? Então é aqui, chegou no lugar certo. E antes de mostrar para você onde é que você encontra esses filtros bacana, bem legais, vou te fazer um convite para você se inscrever no canal, tá? Se você gosta, claro, de marketing digital, redes sociais, faz sentido para ti. Então clica ali em se inscrever e ative as notificações, porque toda semana tem vários vídeos bem legais aqui que com certeza vão te agradar. Beleza, pessoal? Olha só, vamos lá! Vou mostrar para você então, pegando aqui meu celular para mostrar como que faz para você pegar aí e ter mais filtros diferentes, personagens aí, tudo animado. Sabe aqueles olhão que as pessoas estão usando, colocando nos bichinhos, que fica com olhão. Bom, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu colocar para gravar a tela. Muito bem, pessoal, com o meu celular aqui do lado. Eu já vou mostrar aqui para você então, vamos lá. Vamos buscar ele aqui, ó. Está aqui isolado com algum jogo, algumas coisas aqui. Está aqui o Snapchat. É, o que tem a ver o Snapchat? É, o Snapchat é que tem vários filtros bacanas, que você talvez nem sabe, mas dentro dele tem filtros muito legais, inclusive aqueles filtros que eu quero te mostrar agora. E eu quero te mostrar também como que você vai usar eles no Instagram, nos stories, tá? Então fica comigo até no final do vídeo. Vamos lá. Cliquei para abrir aqui, já estou abrindo ele aqui, estou com a minha tela. E para você encontrar, tá? Para você encontrar ele aqui, os filtros bacanas, você vai clicar aqui na lupinha ali em cima, ó. Clica aqui naquela lupinha ali em cima e você vai procurar por Cartoon. Ó, é assim, ó. Aí, ó, Cartoon. Pessoal, pode ver que já apareceu aqui algumas opções. Você clica em ver mais. E aqui, pessoal, a mágica acontece. Olha só esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, o primeiro aqui em cima. Ele vai fazer uma imagem, ele vai transformar teu rosto. Uma imagem animada, olha aqui, ó. Você vai moldar aqui, clica aqui, ó. E olha aí como fica. Tá, então, você pode escrever alguma coisa, dar uma animada nele. Mas vai ficar aqui, ó, dessa forma. Eita, nós. Aí, tá aí, ó. E daí, para salvar, antes de você me perguntar, você deve estar se perguntando, né, tá, mas como é que eu vou usar isso aqui? Eu não quero enviar para outras redes, para o Snapchat e não uso. Talvez você não use, né? Aqui embaixo tem a opção de salvar, tá? Aqui embaixo vai ter a opçãozinha, o botãozinho de salvar. Só clica ali para ele salvar ali nas suas imagens, no seu celular. E aí, depois, você vai adicionar lá no teu Instagram, tá? Lá nos stories. Olha aqui, ó. Então, fecho para mim descobrir outros. Para mim, vou ver outros, né, modelos aqui. Olha aqui, tem esse aqui, ó. Também, ó. Ó, esse aqui é aquele que fica o olhão, ó. Olha ali, ó. Legal. Então, vamos ver outros. Então, temos esse aqui, ó, do estilo. Daí, esse aqui, para mim, também fica como uma imagem. Olha aí, ó. Fica mais, tipo, uma imagem de desenho animado, né? Fica aí, ó. Uma imagem de desenho animado, tá? Então, olha aí, bacana. Tem aqui, ó. Vamos ver. Vamos partir para esse aqui, ó. Aí, fica com um olhão de... E, ó. Abre aí. Você pode mudar aqui, também, a cor dos cabelos, ó. Pode mexer como tu quer. Você pode alterar da forma que você acha bacana. Vamos ver mais aqui, ó. Tem esse aqui, também. Olha, altera a voz, tá? Mais algum que é legal. Tem o da Minnie, se você quer aí, né? Tem vários, pessoal, que você pode estar encontrando aqui. Então. Muito bem, pessoal. Era isso aí, o vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha entendido, gostado. Se você não sabia como pegar esses filtros aí, animados, do Cartoon, pra usar aí nos Instagram, então deixa um like. Já deixa um like aí, que ajuda o canal, tá? Pessoal, grande abraço. E volto logo mais com mais vídeos aí, bem legais pra você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí